Seja um patrocinador do canal por apenas R$ 7,99 por mês e tenha benefícios exclusivos. Para mais informações, leia a descrição deste vídeo. Bom, resumindo, a Nintendo proibiu que seus parceiros façam streaming dos seus jogos. Então, assim, os canais do YouTube que fizeram parceria com a Nintendo, parceria direta, entraram no programa de parcerias lá, fizeram o cadastro, foram aprovados e monetizam lá com um X%, que se não estou enganado, é 60%, é 60, 40, né, 60 criador, 40 Nintendo. E se parece que se o canal é totalmente Nintendo, essa porcentagem passa de 70 a 30, né, 70 criador de conteúdo e 30 Nintendo. Aí, do nada, a Nintendo simplesmente decidiu proibir a live dessas pessoas que fazem, né, de seus jogos, dessas pessoas que fazem parte do seu programa de parceria aí. Não ficou muito claro o motivo, pessoal, muito provavelmente, né, a Nintendo, ela preza muito, né, por sua imagem. Então, ela tem medo, de repente, ali, de algum stream fazer alguma coisa que possa, enfim, pegar mal, né, ou possa mostrar alguma coisa que pegue mal também, né. Porque ela é muito, a Nintendo é uma empresa extremamente voltada para aquele family friend, né, que o YouTube tá virando agora. Ela é muito preocupada com a família, né, tanto que os jogos da Nintendo normalmente não tem, normalmente não tem tanta violência nem conteúdo mais explícito ou mais sensual. Os jogos, né, tô falando dos jogos da Nintendo, pessoal, não dos jogos que lançaram para consoles da Nintendo, foram os jogos que a Nintendo produz, entendeu? Então, provavelmente, é por esse motivo que eles chegaram, é, decidiram fazer, decidiram tomar essa decisão de fazer esse, como se fosse um, meio que um boicote, né. Então, mas é isso, né, o restante do público, né, o pessoal dos youtubers aí, streamers de Twitch, etc, vão poder fazer da mesma forma. O que vai mudar, né, realmente, para os parceiros aí, a gente vai continuar fazendo live de game da Nintendo, tomando flag, que é normal. Você fazer um vídeo, fazer uma stream de game da Nintendo, é uma coisa mais comum do mundo, tomar um flag lá, pede monetização, mas, pessoal, sinceramente, isso não é de hoje. Então, quem chegar hoje reclamando isso daí, cara, porque realmente pegou o bom de andando, viu, porque desde sempre a Nintendo, ela flega. Tem alguns jogos que não flega, né, pessoal, eu acho que, por exemplo, Mario World, eu já fiz live algumas vezes de Mario World, que eu me lembro e não fui flegado nenhuma das vezes. Porque eles pegam forte, tipo Metroid, Zelda, esses games assim, toda vez que eu faço é batata, mano, entenderam? Então, é exatamente por isso, porque, pessoal, a Nintendo não está preocupada com dinheiro nesse momento em causa de streaming, viu, de, enfim, querer ter a maior parte, nada disso. A Nintendo, pessoal, para quem não sabe, ela é bilionária. Ela é uma empresa muito rica, pessoal. Ela é a terceira no Japão, eu acho que atrás da Mitsubishi e da Toyota só, que são empresas, enfim, né, que fazem, além de veículos, fazem uma pancada de coisa, né, motores e, meu, muita coisa, né, essas empresas fazem. E ela tem um lucro, né, o lucro de mercado, né, o valor de mercado superior ao da Sony e superior ao da Disney. E a gente sabe que Disney, pô, ganha dinheiro dos infernos, né, cara, vamos falar a verdade, com filme, com parque, com conteúdo e tudo. E mesmo assim, a Nintendo tem um valor de mercado superior a essas empresas aí. Então, é isso aí, basicamente isso daí, pessoal, eu acho que é meio, sei lá, meio zoado a parte da Nintendo, né, meu, tudo bem que a gente entende que não tem como deserenciar, né, o pessoal que faz stream, né, mas eu acho que, cara, eu acho que seria interessante estabelecer uma cláusula, né, enfim, no contrato, se é que tem um contrato lá, eu espero que tenha um contrato lá, né, enfim, dos parceiros da Nintendo. Tem que especificar certinho, né, que uma pessoa pode e não pode fazer, a gente sabe, né, a gente tá cansado de ver aí na internet aí, vira e mexe, sai alguma notícia absurda aí de streaming que faz umas coisas bem complicadas aí, né, como streaming dedilhando, né, violão, streaming passando pelado na frente da câmera, parente, enfim, né, esse tipo de coisa aí. Então, eu acho que a Nintendo tem medo isso daí, mas eu acho que seria uma questão de colocar em cláusula isso daí, né, enfim, né, o cara infligiu as regras, enfim, pera o cara, meu, entendeu, bane o cara, entendeu, esse tipo de coisa. Mas eu acho que generalizar, né, tem pessoas que fazem, levam o conteúdo da Nintendo muito a sério, tem pessoas que criaram um canal exclusivamente para o conteúdo da Nintendo. Eu não acompanho muito Nintendo, pessoal, sabe aqui no meu canal, quem é inscrito aqui do canal sabe, nas lives de que eu costumo falar muito, que eu não acompanho muitos jogos da Nintendo hoje. Pra mim, Nintendo é a Nintendo de outrora, hoje eu nem ligo muito pra querer a Nintendo lança, sinceramente. Eu acho que as últimas coisas que eu joguei da Nintendo foi Pokémon e, mesmo assim, comprei o 3DS pra jogar Pokémon exclusivamente. E o joelho do Pokémon vende o 3DS, porque... é como diz no meme, né, é o console pra jogar Pokémon. Então, pra mim, é só isso daí. Então, faz muito tempo que eu não acompanho a Nintendo. Algumas coisas que eu tô resgatando do passado agora, tipo, Nintendo 64, eu tô começando a descobrir alguns jogos assim que eu não joguei na época, né, porque não tinha um console, enfim, né. Hoje, bem mais fácil ter acesso a um console desse daí, então hoje fica mais fácil jogar algumas coisas que eu não joguei. Principalmente isso aqui, pessoal. Pô, isso aqui é classe A, tem que trocar a label, inclusive. Vou fazer um vídeo aqui no canal, trocando a label. A label chegou até em algum lugar perdida aqui. Enfim. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou... Eu fico por aqui, então, falando basicamente o que eu queria falar sobre essa polêmica que lançaram aí hoje. E Nintendo, mano, é uma caixinha de surpresa, né, pessoal? Cada dia que passa a Nintendo chega com alguma coisa nova, né, então... A gente só pode ir assistir, né. Então, isso aí é mostrado. Espero que eu tenha gostado do vídeo. O que você acha desse assunto aí, entenda aí, meu. Comenta aí embaixo. Vamos debater um assunto aqui no vídeo aqui. Comenta aí a sua opinião. E aí, se você gostou do vídeo, não esquece do like, inscreve no canal pra acompanhar as novidades. E façam parte do grupo do Facebook. Link na descrição. Muito obrigado, moçada. E pra você também que quer ser patrocinado do canal, por apenas R$7,99 ao mês, você tem benefícios exclusivos. Para mais informações, veja a descrição deste vídeo. Valeu, moçada. Um abraço a todos. e fique bem sempre. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri